Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Programação 1, nesta reoferta do curso Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sou formado em Engenharia da Computação pela PUC-Rio e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense. Possuo mais de 10 anos de experiência de trabalho na iniciativa privada e hoje sou professor efetivo do IFES. Sabemos que o computador é essencial e para isso são feitos projetos de sistema, modelos, bancos de dados, infraestrutura e muito mais que vocês aprenderão durante toda a sua graduação. E todo esse trabalho gerará o que é efetivamente utilizado, que é o programa. E como criar o programa, ou seja, como materializar o que foi planejado no projeto, é o objetivo desta disciplina. Aqui veremos a transformação do algoritmo em código propriamente dito. Utilizaremos a linguagem C, que é considerada relativamente difícil, mas é comercialmente muito utilizada e base para outras linguagens. Lembre-se que organização e constância farão com que seu estudo seja mais eficiente. Então, consulte regularmente sua agenda e não deixe a matéria acumular. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Um forte abraço!